Enfim, a bola rolou ontem, hein gente? Para aquele jogo atrasado entre Joinville e Marcílio Dias pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Jogando contra um adversário desfalcado só com quatro titulares, o Marcílio Dias, o marinheiro, criou verdadeiramente um caminhão de oportunidades para matar esse jogo. Mas parou na boa atuação do goleiro Fabian Volpi, que estava em uma tarde inspirada lá no estádio Augusto Bauer. O Joinville não assustou o Marcílio Dias, não conseguiu passar praticamente da faixa do meio campo, exigiu muito trabalho não só do goleiro, mas do sistema defensivo da equipe do Joinville. Daí o David Batista entrou em campo, entrou bem, sofreu o pênalti já praticamente nos 40 minutos da etapa final. Olha só, aí pênalti claro em cima do David Batista e aí o cara ia se consagrar, né? Ia se consagrar, mas quem apareceu? O goleiro Fabian Volpi, uma chance de vitória que escapou para o Marcílio Dias, que registrou seu primeiro empate no Campeonato Sadol 2021. A vitória estava caindo no colo do Marcílio Dias no final de jogo, quando apareceu o goleirão da equipe do Joinville. E qual será a análise do comandante marcilista sobre esse empate? Ele vai contar para a gente agora. Fala aí, Teco. Tivemos a oportunidade de matar o jogo num pênalti aos 40 minutos. Infelizmente acabamos perdendo esse pênalti. Agora é pensar para frente, temos um confronto contra a equipe do Ursílio em Tubarão no próximo sábado. É preparar a equipe, é preparar o psicológico, é treinar muito, é continuar nessa crescente para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Isso aí, tem que treinar, tem que ralar, concentrar mais nessa oportunidade de pênalti, a bola parada está decidindo o jogo cada vez mais. Mas ontem o Marcílio, pelo menos o que a gente acompanhou nas redes sociais, conseguiu sentir do torcedor, é que o time teve mais gás, teve mais raça dentro de campo. Isso é fundamental para uma equipe como o Marcílio Dias. E ainda falando sobre o jogo de ontem, entre Joinville e Marcílio Dias lá em Brusque, Olha só essa disputa aí, entre o zagueiro Luando Marinheiro e o atacante Paulo Vitor do Joinville. Muita raça em campo e sobrou para o bandeirinha, para o assistente Guilherme Costa, que é lá do sul do estado, que caiu, Caleb, mas caiu trabalhando, levantando a bandeirinha, levantando o instrumento de trabalho. Faz parte, né, cara? É aquela coisa, acidente de trabalho, esse bolo aí na placa de publicidade lá no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Ele caiu, mas caiu atirando, não, caiu levantando a bandeira. Outro jogo atrasado rolou aqui em Itajaí. A Chapecoense voltou lá para o Oeste com mais uma vitória para cima do Havaí. Veja como foi. Itajaí, estádio do Turecílio Luz com bola rolando. Mas, peraí, não tem Marcílio Dias em campo. Pois é, enquanto o marinheiro jogava em Brusque, Chapecoense e Havaí faziam um jogo quente no Gigantão das Avenidas. Partida atrasada da segunda rodada do Catarinense. O técnico interino da Chape, Felipe Matos, mandou um time repleto de garotos a campo para encarar a experiência do Havaí, que teve a primeira chance com o chute de Renato, que passou por cima do gol. Mas a Chapecoense colocou a bola no chão, aproveitou os espaços. E, ao zinte, o passe de Fernandinho foi na medida para Lima, que abriu o placar para o Verdão do Oeste. Um a zero. O Leão da Ilha chegou a um empate na bola parada. Vinícius Leite cobrou escanteio. A zaga afastou mal. E Renato, de primeira, fez um bonito gol. Um a um no Gigantão. Mas se o primeiro tempo foi agitado, a etapa final foi ainda mais quente. E não só pelo calorão. O Havaí voltou melhor e logo de cara já teve essa chance com o Lourenço, que passou pertinho da trave de João Paulo. Oito minutos depois, Wesley, livre, obrigou o goleiro da Chape a fazer a defesa em dois tempos. Então, Fernandinho invadiu a área e, ao passar por Betão, o atacante caiu. O árbitro Rafael Trassi assinalou o pênalti para a Chapecoense. Pronto. Aí a confusão tomou conta, bate-boca e muita reclamação do lado do time da capital. Com direito até àquele clássico empurra-empurra. Então, outro garoto que não tinha nada a ver com a história, Perotti, fez o dele e mandou para o fundo do gol com categoria para decretar a vitória da Chape em Itajaí. Chape com esse dois, Havaí um. A equipe do oeste do estado amplia a série invicta sobre o Havaí, já que a última vitória do Leão foi em abril de 2019, também pelo estadual. Estranho, né? Ver outros dois times jogando aqui no Gigantão das Avenidas, só faz parte desse campeonato catarinense 2021 atípico que a gente está vivendo também. E o Havaí, hein? Está virando freguês da Chapecoense, já desde 2019, que não vence a Chape pelo campeonato estadual. E o Havaí, hein? Está virando freguês da Chapecoense, já que a gente está vivendo também.